É rapaziada, essa viagem chegou ao fim, essa viagem com certeza não foi como esperado, muita, muita coisa aconteceu, principalmente diferente do que a gente tava planejando, que era só pra ser uma viagem entre nós, mas, sem brincadeira, acho que foi uma das melhores viagens, porque a gente conseguiu aproveitar, todo mundo se divertiu, nossa família ficou mais unida e, no final das contas, todo mundo aproveitou. Bem, a gente foi até numa lancha, deu um monte de BO e é lá que começa o nosso vídeo de hoje. Mas, bem, espero que vocês tenham gostado dessa saga de vídeos aqui no Rancho e muito obrigado pra todo mundo que acompanhou, pra quem tá vendo minhas lives aí todo dia, tô fazendo aqui no meu canal principal, muito obrigado por estarem acompanhando as lives aí também e é isso, gente, espero que vocês gostem desse último vídeo, ficou bem curtinho, mas, pelo menos a gente fechou com chave de ouro. E aí E aí Vamos lá! E aí, beleza? Rosanilo! E aí, Cacaciana, tá de boa? É? Você, mano, tá de boa? Não! Ah, nossa! Ah, tá tudo ali, tá de boa! A gente deixou nossos chinelos ali. E tem um monte de cachorro. Será que eles comeram os nossos chinelos lá? O que você acha? Eu acho que é o sol dos janelas. Acho que é o sol dos janelas mesmo. Que ele era mais coloridinho, né? Mais caro. Pior que tá tudo mexido mesmo. É, rapaziada. Como vocês viram aí no vídeo, eu tava... A gente tava na lancha, né? Tava todo mundo lá na lancha. As gêmeas já foram embora. O carro dos janelas não estão mais aqui. Já se despediram. As janelas até ganham um beijinho. A gente tem que usar um aqui nos comentários, tá? É... Ó, o Mardos já chegou. Coisa boa. E a gente tá indo embora, né? Deixa eu dar uma entrada ali pra falar com o pessoal. Porque... Vamos ver se já tá todo mundo com ela arrumada. Porque a minha não? Tá. Definitivamente não. É... Tem que arrumar. Eu tô já arrumadinho pra ir. Mesma roupa que eu vim, eu tô voltando. Porque eu deixei ali no sol secando, esturricando a roupa. Né, amor? Já terminou? De arrumar as coisas? E você já? Não. Eu tô indo fazer isso agora. E aí, Rafa? Já arrumou suas coisas? Tô terminando. Tá terminando? Terminei. Acho que eu peguei. E aí, tá rico? Arrumou? Ah, vai. Ó, suas coisas tá tudo organizadinha, hein, Tari? Nossa. Ó, ó. Esse que eu torei de aí, que você não pegou até hoje. Como é que eu torei de garrafinha? Serviu só pouco pra espaço, né? Ó, já ia esquecendo aqui também. Falando de esposa. Sim. Tá terminando aí? Tô. Quase. Tá, que a gente já tá saindo, hein? Não, mano. Calma o que, ó. Você tá meia hora no banho, cara. Não posso. Não posso. Ele tá raspando o cu. Ele tá raspando o cu. O Jared. Tá raspando o rox dele, velho. Isso aqui é dos anelos? É, tudo dos anelos. A bagunça é dos anelos. Dá pra ver já aqui, ó. Tudo dos anelos. Isso aqui nasceu. Tarek, é nesse estilo os tênis que você tá falando lá? Que você tava falando pra mim? Qual? Os que você tem lá e não usa? É. Depois quer dar uma olhada. Pode dar. Tá. Pode dar? É... Tá bom. Vamos agora. Ó, aqui já tá pronto. Só preciso pegar minhas coisas do banheiro que o zanal tá lá. Então é isso, amor. Gostou da viagem? Aproveitou bastante? Cara, tudo que é bom dura pouco, né? Durou pouco, né? Parece que foi... Mano, parece que foi ontem. A gente tá aqui há mó tempão e parece que foi ontem que a gente chegou, velho. Pois é. Porque a gente aproveitou isso aqui, mano. Não tá escrito. Ó. Zanela. Zanela. Bagunça dos anelos. Bagunça dos anelos. Ó. Bis dos anelos. Nossa, aqui tem roupa molhada, velho. Acabei de pegar uma roupa toda molhada. Coisa do Rafa. Coisa do Rafa. Já tá aqui. Já? E aí, Rafa? Tá pronto? Tô pronto. Eu também tô pronto. Cadê? É, as coisas lá. E você, Zaninha? Vem aqui. Calma, bebezinha. Calma. É demais. É só a câmera. É só a câmera. Bora? Bora. Bora lá, Barnão? Fechou? Partiu. Bora. E aí? Calma. Agora eu preciso achar meu fone. Cê não é? Cadê o fone, hein? Tá. Cê pode me ajudar, por favor? Que eu tô um pouco imóvel. Não, não pode. Amor, cê pode me ajudar, por favor? Que eu tô um pouco imóvel. Preciso abrir a câmera. Tá gravando? Tá. Pronto. Obrigado. Isso aqui é do Zanella. Isso aqui também é do Zanella. Ah, tá. E esse daqui é meu? Fizinho em tudo é do Zanella. Mano. Cê calou. O que cê perdeu aí, cara? O meu fone. Assim é foda, mano. Ó, e você, Tarek? Rendeu bastante a viagem pra cê também, né? O meu. Curtiu, Rafa? Pra caramba. Acho que agora a gente vai pegar a estrada, né? Acho que tá dando uma mala. Tem muito mais que fazer aqui, né, amor? É uma hora que eu vou Andrina. Fechar o porta-malas e pegar uma oriante-estrada. Nesse solzinho. Ó, cês viram os campos que bonito que tava, velho, quando a gente passou? Eu sim. Tava muito bonito, velho. Eu vou fazer o seguinte agora, já tá com o Waze ali, GPS, tudo certinho. Agora fomos embora, então. Tchau. Falou, Adri. Tchau. Foi todo mundo embora. A Adri tava com a gente no carro, mas a gente nem gravou, né, amor? A gente tava aproveitando o som aqui, né? E você, Rafa? O som. Rock. Rock. É o rock, né, filho? Eu tô orando o rock mal alto aqui dentro da casa. Bem, chegamos na casa das anelas, só que agora eu quero chegar em casa pra ver se o gato tá bem suspeito também. Bora lá. Gente, tinha tanta coisa que a gente teve que colocar tudo aqui, ó. Olha isso. E olha quem a gente vai receber a gente. Oi, filho. Meu Deus. Meu Deus do céu. Tá meando. Nossa, acho que ele nunca me olhou em um vídeo, amor. Acho que é a primeira vez que ele me envia em um vídeo. Tô fez bagunça, né? Ah, mas pelo menos tem bastante coisa. Bem, gente, agora é pra valer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou deixa o like, se inscreve aqui no canal. Eu não tô olhando porque eu tô vendo esses peixes também. Mas aparentemente, graças a Deus, tá todo mundo bem. Gente, muito obrigado por tudo. Essa viagem foi incrível. Beijo. Tchau. Fiquem com Deus. Vou dar atenção pro gato agora. Tchau.